Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo e você está no canal Engenheiro Wagner Rambo, o canal de bastidores aqui do seu WRKids. Se inscreva aqui no Engenheiro Wagner Rambo, tem vídeos frequentes com dicas de eletrônica e prévia dos vídeos que virão. E você está vendo aqui o nosso computador básico com o Z80, já não está ficando tão básico assim. Nós temos o processador aqui, o endereçamento das IOs, a nossa memória ROM, as nossas saídas e eu estou acionando um display LCD. Isso mesmo, estamos dando o Hello World aqui no LCD. Antes de eu demonstrar para você, eu deixo a dica aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, clique em mostrar mais. Tem todas as dicas para você participar da promoção do ano de 2020, a primeira deste ano, que vai concorrer ao sorteio de um osciloscópio Rolden-Schwarz de 100 MHz. É só adquirir um dos nossos cursos que estão listados aí na descrição para você mais detalhes no vídeo de explicação e em breve teremos um curso de áudio e amplificadores lançado também que quem adquirir também vai estar concorrendo a este Rolden-Schwarz. Não perca! Então olha só, eu vou dar um reset aqui e você vai ver a escrita acontecendo. Aí, ele vai enviando aos poucos. Eu estou em um clock lento, mas você pode ver o funcionamento então dos bytes sendo enviados para o display aqui em vermelho e o controle aqui em verde para a escrita do Hello World. Então ele vai escrevendo carácter por carácter. Isso tudo será explicado detalhadamente em uma clássica de sexta futura, provavelmente daqui uns 15 dias. Então fique ligadinho no canal, ative o sino de notificações e também deixe como dica você se inscrever no nosso canal no Telegram que eu criei para notificá-los de novos vídeos e promoções. Deixe o link do canal do Telegram também aqui embaixo e me siga lá no Instagram também para ficar sempre de olho em tudo isso aí. Aumentando o clock, dando um reset, ele escreve rapidinho. Mais uma vez, está aí. Então vídeo rápido hoje, espero que tenha gostado. Like no vídeo, inscrição no canal. Confira toda a descrição aqui e participe deste sorteio do Roland Schwartz 100 MHz. Imperdível!